A ideia não é tirar o mérito do acesso do Ceará. Talvez quando você olha a capa ali, o Wagner Mancini, o Wesley Garcia, fala assim, lá vem esse cara tirar o mérito do Vozão pelo acesso. De maneira alguma, o Wagner Mancini foi o treinador responsável por começar o projeto 2024 do time do Ceará. Isso porque ele chegou em 2023 com uma missão de reconstrução, a reconstrução de um Ceará que vinha abalado. Um Ceará que não tinha passado por um ano muito fácil. Um Ceará cheio de mudanças de treinadores. Inclusive, ele chega e, de fato, o trabalho dele é correspondido. Ele consegue voltar a alma dos jogadores. Ele gosta muito de falar isso, inclusive. Esses jogadores estão sem alma. Então, ele consegue agregar de tal modo que o Ceará volta a jogar bola em 2023 e se salva de qualquer risco. Até ensaiou, por exemplo, uma reação, mas aí já era tarde demais. E com esse grande trabalho de 2023 feito por Mancini, recuperando alguns atletas como, por exemplo, o Eric Puga, a diretoria deu a missão para ele de começar 2024. E tanto é que ele fez. Boa parte do que tem no elenco foi algo construído pelo Mancini. Juntamente com toda a equipe de trabalho, é claro. Tanto é que o Mancini ganhou o campeonato cearense. Na Copa do Nordeste, o time foi eliminado nas quartas de finais pelo rival Sport Recife. E na Série B, acabou que o time não conseguiu corresponder o tanto que deveria. E após quatro partidas sem saber o que é vencer, lá na 12ª rodada, após ser, de certa forma, goleado pela Ponte Preta por 3x1 lá no Moisés Lucarelli, aí a demissão veio. A diretoria perdeu a paciência com o Wagner Mancini, podemos dizer assim. Ou não, foi de forma respeitosa a demissão, até porque o time perdeu a famosa liga. E precisaria fazer algo naquele momento para o time voltar a jogar. O Wagner Mancini deixou o time do Ceará com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Há 4 pontos ali do G4 à época. Um time que até aquele momento tinha feito 16 gols e tomado 15 gols. É bem a característica dos times do Wagner Mancini. Ele tem a característica dos times dele fazer muitos gols, mas também tomar muitos gols. Estou abrindo um parênteses, tanto é que agora ele levou o Hever para compor a equipe dele, o zagueirão, para ver se consegue corrigir esse problema. Então, o Wagner Mancini sai do projeto Ceará Esporte Clube. E tanto é que, na 13ª rodada, quando o Ceará enfrenta o Ituano, dentro da Arena Castelão, com o interino Anderson Batatas, mas já com o seu novo treinador no jeito, na agulha ali, para ser anunciado, que era o Léo Condé. O Léo Condé, bastante conhecido, tinha acabado ali de ser campeão da Série B em 2023. Um treinador muito bem quisto pela torcida. Que palavra é essa que eu rumei? Um treinador que era querido pela torcida do Ceará. Então, ele já estava ali acompanhando o time do Ceará contra o Ituano, sob o comando do Anderson Batatas. Tanto é que esse jogo contra o Ituano marcou algo legal para vocês aí, torcedor do Ceará e para você que gosta de contexto histórico. Esse foi o primeiro jogo que o Saulo Mineiro marcou um hat-trick nesse ano de 2024. Mas como assim o primeiro, ele marcou outro hat-trick em 2024? O torcedor do Vozão sabe que sim, mas já já nós vamos falar também do outro hat-trick. Então, o Ceará vence por 4x2 o time do Ituano, e quebrando aquela série ali de quatro partidas sem saber o que era vencer. Então, o Vozão começa a dar sinais. Venceu e venceu bem, né? E aí, a expectativa era grande. Pô, tá chegando o Léo Condé, o que esse cara tem, né? Pra mexer nesse time aqui, pra fazer as coisas acontecerem. Mas a estreia dele não era fácil. Ele faria uma estreia dentro de casa, né? Perante os torcedores, só que contra a forte equipe do Santos. E nesse jogo, ele acaba sendo derrotado. Então, tem a sua estreia aí, o professor Léo Condé, marcado por essa derrota. Mas ainda não era o time, né? Com a cara do Léo Condé. A gente sabe que precisa dar tempo ao tempo. Aí, depois, já tinha 15 dias de casa, né? O próximo jogo seria contra o Pai Sandu, na Curuzu. E, acreditem, mais uma derrota. E o torcedor já fica assim, rapaz. Será que esse cara vai dar certo mesmo, né? Com certeza, a cabeça de torcedor é desse jeito. Mas aí, calma, né? Calma que o Léo Condé está ali, está no comando pra resolver. E aí, a primeira vitória do professor Léo Condé foi em um cenário difícil. Foi na ressacada contra o time do Havaí. Então, ele venceu no seu terceiro jogo, sob o comando aí da equipe do Ceará. Dando aquele alívio, né? E, com certeza, dando oxigênio e tranquilidade pro trabalho no dia a dia. A gente sabe que no futebol, principalmente no futebol brasileiro, precisa sim ter isso, né? Apesar de não ter sido aquele jogo empolgante, né? O gol teve que sair da cabeça do zagueiro. David Ricardo que marcou. Mas, a paciência, de certa forma, volta e fala assim, agora vai. Aí, nesse meio termo, ele vê jogadores começar a aparecer. Ele gosta de mexer no posicionamento dos atletas. Ele achou um posicionamento muito interessante, por exemplo, pro Ailon. Se você, torcedor do Ceará, não sabe, né? O Ailon teve a temporada dele mais artilheira, né? Da história, da carreira dele. E isso tudo se deve ao fato aí do professor Léo acreditar no jogador. Mudou o posicionamento dele. E é quando as coisas começam a acontecer, né? O Ceará teve muito disso. Aí, depois, já ganhou do Botafogo de 4x1 em casa. Aí, as coisas começaram a acontecer. E, de fato, o trabalho do Léo Condé começar a ser, né? É levar as características pro time, né? Aí, algo muito fora da curva, né? E teve cara de time que poderia, ao menos, brigar pelo acesso. Porque estava longe, né? Ali do G4. Era os atacantes, né? O ataque do Ceará muito fulminante. Tanto que foi o time que mais marcou gols na nossa Série B. E eu não estou dizendo isso, né? Nem por ter o artilheiro da competição, que é o Eric Pulga. Até porque, na minha opinião, ele teve poucos gols, né? Foi a artilharia mais econômica da história da Série B. Mas foi importante, com certeza. E joga muita bola, né? A gente tá falando de gols aqui. Mas é um jogador que dá assistência. É um jogador que quebra linha. Mas o mais importante, na minha opinião, quando diz ataque do Ceará, é o combo, né? O combo Saulo Mineiro, o combo Ailon, o combo Eric Pulga, né? E também os meio-campistas, ora ou outras, né? Fazendo a diferença. É o caso, por exemplo, do Lucas Mugni, alternando com o Jorge Ricaldi. Então, o time funcionou muito bem. Ora, um atacante não estava funcionando. O outro resolvia. Então, esse equilíbrio, né? No ataque aí, na minha opinião, foi um dos grandes pontos de diferença aí do time do Ceará. O time que chegou a marcar 59 gols, né? Nessas 38 rodadas. De fato, não teve uma defesa fora da curva. Então, é isso que eu digo pra vocês aqui. No meio da caminhada, acabou perdendo, né? O goleiro Richard teve que se readaptar. Aí, o goleiro Bruno acabou tendo que fazer aí, às vezes, né? Do grande goleiro Richard, que vinha se destacando. Então, não foi fácil a caminhada do time do Ceará. Mas, o Léo Condé, com muita paciência, experiência. Inclusive, eu vi uma entrevista dele falando muito disso, né? Da questão da experiência. E o dia-a-dia, né? É o que conta muito em times que querem buscar grandes coisas. Isso aqui, ó. Emocional. Ele disse que contou com a ajuda de jogadores experientes, também dentro do elenco. Justamente pra, né? Aos poucos, ir dando essa caminhada aí rumo ao acesso. Tanto que o time foi aproximando ali do G4, mas ainda tinha uma estatística muito contra. Qual era a estatística muito contra? O Ceará marcaria história, né? Caso conseguisse o acesso. Por quê? Foi o time que menos vezes estava no G4, conseguiu acesso. Só que antes de conseguir o acesso, todo mundo falava assim, né? Nunca na história um time que passou apenas uma vez pelo G4 vai subir novamente. E aí, meus amigos, o Ceará foi chegando, a camisa foi pesando, né? Isso aí vale a gente contar também, né? Então a camisa pesando e o Ceará foi indo, foi indo, foi indo. E as coisas foram acontecendo pro time do Vozão. Aí o time do Ceará, que tinha conhecido o G4 apenas na rodada 8. E um Ceará, que vale a gente relembrar, né? Que em 2023 não tinha em momento algum entrado dentro do G4. De fato, a torcida sofrendo bastante. Aí em 2024 passou pelo G4 na rodada 8. E aí tinha esquecido, né? Tava na luta dele ali pra se reerguer, pra tentar fazer as coisas acontecerem e tal. Aí na rodada 36, faltando três rodadas pra finalizar a Série B. Nós temos ali de volta o Vozão. E nessa rodada 36, a gente não pode deixar de dizer o nome dele, né? O Saulo Mineiro. O Saulo Mineiro fez o segundo hat-trick dele de 2024. Lembra que eu falei pra vocês que lá contra o Ituano foi o primeiro hat-trick. E agora, depois na rodada 36, uma partida assim, fenomenal. O Ceará destruiu o time do Botafogo. O Pantera ficou nas lonas. Se você não sabe, é o mascote do Botafogo. Não sabia o que fazia. Blitz do Ceará pra cima do Botafogo. E mostrou que era aquele time que ia chegar. Era time de chegada. Time que ia dar trabalho ali. Sim. E aí vence por 4x1. Três gols do Saulo Mineiro. Um gol do Eric Pulga. Uma partida muito boa do time do Ceará. Uma partida com cara de time que ia buscar o acesso. Entra dentro do G4 pela segunda vez na Série B 2024. E estava prestes a bater um recorde. E na rodada 37, enfrentaria o América dentro da Arena Castelão. E aí mais um contexto histórico aqui. Que o torcedor do Ceará merece colocar aí na sua história. Inclusive, torcedor do Ceará, compartilha aqui esse roteirinho que eu fiz aqui da trajetória de vocês. Com quem torce pro Ceará. Ou pra você se sentir orgulhoso da trajetória que o seu time fez, né? Na rodada 37, o time bateu o recorde da Arena Castelão. E fez o segundo maior público do futebol brasileiro no ano de 2024. Foram 63.908 torcedores dentro da Arena Castelão. Isso com ingresso, né? Tem a galera do sem ingresso. Se pá, bateu ali 66, 67 ou até 70 mil pessoas lá dentro, hein? Muita gente, até nós, que estávamos ali acompanhando pela TV. Muita, muita gente. E foi ali uma partida emocionante do time do Ceará pra cima do time do América Mineiro. O time do Ceará não deu chance. Fácil não foi, né? Mas de pênalti, o Saulo Decisivo Mineiro, que cresceu muito, né? Nessa reta final aí da Série B, marcou o gol de pênalti. Mas o América também não ofereceu tanto risco assim, não, para o time do Ceará, que venceu e chegou à última rodada dentro do G4. Sabe o que isso significa? Significava só fazer a sua parte e já era. Agora, vamos fazer um recorte aqui e entender o que rolava lá com o Novo Horizontino. O Novo Horizontino era um time que já estava consolidado dentro do G4 com 64 pontos. Praticamente a uma vitória de entrar na Série A do Brasileirão. Só que quando o time tinha 62 pontos, ele teve dois confrontos em casa e aí ficaram naquela, né? Poxa, basta nós vencermos esses dois confrontos aqui ou vencer um, né? Que de certa forma estaremos tranquilos. Vence um, empata outro. Então, beleza. Só que aí as coisas começam a desandar para o Novo Horizontino. Talvez as camisas pesadas, né? Dando calor ali, como o Ceará, Sport, todos esses chegando na briga. O próprio Goiás também. E aí, dentro de casa, enfrentou, por exemplo, o Operário, né? E empatou. Depois, enfrentou o Paysandu. Estava ganhando de 1x0. Aí, o Wesley Garcia, que é o jogador que mais saiu do banco de reservas e resolveu a partida. Um craque do Paysandu, por isso que eu coloquei ele na capa. Ele entrou na partida e fez o gol de empate. Ou seja, o Novo Horizontino, que contava com pelo menos uma vitória nessa trajetória, começou a se complicar na competição. Pois o time que tinha 62 pontos com os dois empates chegou a 64 e viu a galera colar nele. Tanto o Ceará, né? Se complicou com o Mirassol, né? E também viu aí... Então, o Novo Horizontino, que tinha ali 62 pontos, chegou a 64, mas viu a situação dele, que era, de certa forma, fácil ficar difícil. Pois, na última rodada, enfrentaria o Goiás, que nesse momento, na última rodada, não teria mais chance. As chances do Goiás se exauriram, né? Vamos dizer assim, quando o Ceará vence o time do América. Pois, nos critérios, o Ceará sempre foi o melhor dessa galera aí de cima. Igual eu falei, foi um time que fez muitos gols, foi um time que venceu bastante. A vitória é o primeiro critério de desempate. Então, na última rodada, a situação do Novo Horizontino não estava fácil. A última rodada foi da seguinte forma. O Santos, líder, com 68 pontos. Na segunda colocação, nós tínhamos o Mirassol, com 64 pontos. O Novo Horizontino, na terceira colocação, com os mesmos 64 pontos. Na quarta colocação, o Vozão, com 63 pontos. Ganhando no critério de desempate do quinto colocado, Sport. Ou seja, todos esses aí, o interessante era vencer. O Novo Horizontino precisaria vencer o time do Goiás. O Sport precisaria vencer o Santos, na última rodada. O Ceará ia jogar em Campinas. Jogou em Campinas contra o Guarani. O interessante seria vencer, para não depender do resultado. Então, preste atenção aí. Precisava vencer, para não depender do resultado. O time do Mirassol jogava no Maião, dentro de casa. São muito fortes dentro de casa. Jogava contra a Chapecoense. Jogou contra a Chapecoense. Então, vamos em partes. O Sport fez a parte dele, né? Só que o Sport precisava, para alguém ali de dentro, tropeçar, né? O Mirassol fez a parte dele. Venceu, né? Subiu como vice-líder da Série B. Mas, mas, o Ceará não fez a parte dele. O time do Ceará acabou ficando no empate de 0x0 contra o time do Guarani. Só que aí, só que aí, entra o Wagner Mancini de novo. Ele tinha um plano, viu, torcedor do Vozão? Ele tinha um plano e vocês não entenderam. Wagner Mancini engatou uma série de sete vitórias consecutivas à frente do time do Goiás. E oito partidas sem ser derrotadas. Um empate e sete vitórias. Então, nessa sétima vitória, chegou a sétima vitória seguida, vencendo o time do Novo Horizontino nessa última rodada, na Serrinha. Dando, assim, as vagas para o Sport, que precisava alguém tropeçar, né? Poderia ter sido no lugar do Ceará, por exemplo. Só que aí, o Novo Horizontino também tropeçou, né? Com o Novo Horizontino tropeçando, o Sport subiu na terceira colocação. E o Vozão, o Ceará, de forma muito merecida, acabou ficando aí com a quarta vaga. Então, méritos, principalmente aí, da trajetória do Vozão dentro da competição. E teve, sim, aquela forcinha, né? Do Paysandu com o atleta Isli Garcia. E também de um velho conhecido Wagner Mancini. Então, esse foi um pouquinho da trajetória do Vozão na Série B. Agora, o que eu desejo, né? Tanto para o Ceará, para a torcida do Vozão, que fez bonito, né? Durante esse 2024, dos 10 maiores públicos aí da Série B, o Ceará é dono de 8, né? Que loucura, né? Essa torcida do Ceará. Eu desejo sorte. Que possa ter aí uma ótima participação na Série A. E não só participação. Ótimas brigas na Série A. E que vocês não voltem aqui na Série B tão cedo. Um abraço. Só não deixem de acompanhar, né? O nosso trabalho aí. Mais que a gente fala sobre Série B, a gente fala sobre futebol brasileiro. Então, não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. Aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro, seja nos estaduais, seja nos regionais, Copa do Brasil e, claro, também na Série B. E um abraço e até o próximo vídeo.